Música Vocês lembram do Google TV? O sistema que o Google lançou para ser usado com televisões ou set-top box, transformando qualquer televisão burra em uma televisão inteligente? Pois é, na versão 1.0, a versão inicial lançada dois anos atrás, na época em parceria com a Logitech e a Sony, o produto não caiu nas graças dos consumidores, porém agora o Google retoma e lança a versão 2.0 do seu Google TV. E aqui nós temos um set-top box da ASUS, o Cube, que nada mais é que um cubo preto no estilo, no design que a ASUS vem adotando ultimamente. Ele vem equipado com duas portas USB, onde você pode plugar seu HD externo, um pendrive com fotos, músicas e filmes, uma entrada HDMI e uma saída HDMI para você plugar na sua televisão ou algum outro dispositivo, cabo RJ45, além, claro, de já vir equipado com Wi-Fi 812 NBG, 802.11 NBG, para você poder usar sem fio na internet. Ele também vem com um controle. Esse controle é muito bacana, porque ele traz na parte traseira um teclado QWERTY completo, com todos os botões onde você pode navegar e digitar de forma fácil. na parte frontal, a parte traz um trackpad, que você pode usar para interação com a tela, como se fosse um mouse mesmo. Traz ainda alguns botões de atalho rápido, como o botão home, o botão guia, o botão microfone. Isso é uma coisa bacana. Ele traz um microfone e você pode dar comandos por voz, pesquisar no Google Play aplicativos ou na própria biblioteca. Enfim, dar comandos e acessar de forma rápida através do microfone. Microfone, volume, canais, navegação, Live TV, que você vai de forma rápida para os seus canais de televisão e você pode mudar entre canais. Serviços como Netflix, Amazon Prime e outros serviços americanos de música e vídeo estão disponíveis também e os botões básicos, inclusive um botão gravar, que dependendo do país você consegue interagir e gravar a programação. Vamos mostrar na prática, aqui o controle, a gente consegue navegar. Com o trackpad, pelas categorias, foto, favorites, TV, movies, você pode ir para o lado e navegar pelos seus aplicativos instalados. Esse aplicativo a gente acabou de instalar, Solitaire, que é um joguinho. Então, você tem total acesso ao Google Play e você pode baixar qualquer aplicativo instalado. Então, ele é um set-top-box bastante completo e que permite integrar serviços e, como eu falei, com comandos por microfone. Vamos fazer um teste aqui. The Simpsons. Going to The Simpsons. Ele achou o Simpsons e vai mostrar os episódios disponíveis para você, de forma rápida, comprar e poder assistir na sua TV. Então, o bacana é que você pode navegar usando o Chrome, você pode acessar o YouTube, todos os aplicativos padrão desenvolvidos pelo Google, você tem todos os set de aplicativos. É uma Smart TV que traz todo o know-how do Google com a qualidade dos produtos da ASUS. Enfim, a configuração desse produto, ele traz um processador Marvel, tem 4GB de armazenamento, 1GB de RAM, wireless 802.11 BGN, 5 polegadas de dimensão, 5 polegadas em cada dimensão, ou seja, é um cubo mesmo. Além de 50GB de web storage através da ASUS. O consumo também é só 10W, então é um produto bem bacana e que é uma nova aposta do Google em parceria com a ASUS para tentar transformar sua televisão Dump Television em uma Smart TV.